Bom dia! Deus abençoe e guarde a sua vida. O seu dia será uma benção. Todas as coisas vai cooperar para o teu bem. Porque nós amamos a Deus e temos um propósito com Deus na oração do dia. A Bíblia Sagrada diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então eu quero orar por você para que o seu dia seja uma benção. E tudo que tinha para dar errado, dê certo. Mas antes de orar, eu quero falar algo da parte de Deus. A nossa família aqui na Terra é a nossa estrutura, a nossa base. A nossa casa é o lugar de paz. Mas muitas vezes não tem vontade de voltar para casa. Pensa em voltar para casa, dá desespero. Parece que ir para casa é como ir para um lugar de tormento. Um lugar que não é bom é esperar coisas ruins. Muitas vezes o clima não está bom. As pessoas não são boas companhias. Não tem paz. Mas eu quero falar algo da parte de Deus para você. Convida Jesus para entrar na tua casa. Convida Jesus para entrar na tua família. E nunca mais terá essas brigas. Convida Jesus para entrar na sua vida. E nunca mais vai sentir esse desespero. A nossa casa deve ser um lugar de paz, de refrigério, de recarregar a bateria. Deve ser um lugar de descanso. Um lugar onde nós queremos estar. Deve ser, abaixo da casa de Deus e da presença de Deus, o melhor lugar do mundo. Deve ser um pedacinho do céu. Eu quero ler um texto para você. Que está em Lucas, capítulo 8, versículo 41. Como a solução, o caminho e a direção para essa manhã. Diz assim, Lucas 8, 41. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o à multidão. Esse homem, chamado Jairo, ele foi aos pés de Jesus. Implorar para que Jesus entrasse na casa dele. Porque ele tinha uma filha única, uma criança ainda de doze anos. E ali estava à morte. Um pai desesperado. Um problema impossível dentro de casa. O desespero foi tanto que ele saiu pela rua e encontrou o Senhor Jesus. E quando encontrou, ele pediu, implorou. Entra na minha casa. Quem sabe a casa parece um pedacinho do inferno. Quem sabe nessa casa tem brigas, pressão psicológica, traumas, revolta, discórdia, medo. Sem paz. E o não querer voltar diz que tem algo errado. De repente tem um problema impossível. Como Jairo. Mas a palavra nos orienta a convidar, a chamar, a implorar que Jesus entre na nossa casa. Porque é onde Jesus está que é o céu. E se ele entrar na sua casa, a sua casa será um pedacinho do céu. E Jesus falou que iria até a casa dele. Você nunca vai ouvir um não de Jesus. Ele quer te ajudar. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer mudar o quadro da sua vida. Ele quer mudar o quadro desse seu familiar. Ele quer mudar toda a sua história. Porque Jesus, ele é a alegria, ele é a vida, ele é a paz, ele é a ressurreição. Há necessidade de ver quem você convida para a tua casa. A palavra nos orienta a convidar Jesus. E Jesus quando chegou naquela casa, ele colocou todo mundo para fora. Tinha muita gente lá, muita gente que não acreditava em Jesus. Muita gente que estava ali chorando já a morte da menina, porque aquela menina, a filha de Jairo morreu. E não creram em Jesus. E Jesus veio para fazer o impossível. E se não tem a sua fé, não compartilha a sua fé, não pode estar em sua casa. Se não aumentar a tua fé, vai colocar dúvida. Vai tirar a tua alegria. As companhias determinam muito sobre nós, sobre a nossa felicidade. Porque somos média das pessoas que nós convivemos. É necessário se separar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Principalmente dentro da sua casa. Muitas vezes a nossa casa está um caos, a desordem, essa bagunça. Por nossa causa. Porque estamos longe de Deus. E quando Deus chega, tudo vai para o lugar. A paz entra e a alegria reina. É tempo de convidar Jesus para a tua casa. Nessa oração do dia, Jesus já está entrando na sua vida. Convida Ele agora. Entra na minha casa. Entra aqui também. Entra sobre a minha família. Entra sobre o meu problema. E eu tenho convicção que a sua casa será um lugar de paz, de descanso. Para a tua alma. Um lugar de alegria. Um lugar que você deseja quando está longe. E quando chega, vai ser o lugar mais esperado. O melhor lugar do mundo. Porque Jesus vai estar te esperando em casa. Com paz e alegria. Eu tenho convicção que a sua casa será um pedacinho do céu. E se você crê, escreva aqui nos comentários. Eu creio, Senhor. Entra na minha casa. Escreve. Porque quando você escreve, você está convidando Jesus a entrar na sua casa. Escreve aqui embaixo, nos comentários. Eu creio. Entra na minha casa, Jesus. E ele vai entrar. E ele vai cuidar dos teus. Vai cuidar da tua casa, da tua família. E a paz vai reinar. A alegria vai reinar. E tudo vai para o lugar. E vai ser diferente. Aproveite. Aproveite também. Para aqui embaixo, você clicar nesse joinha que tem aqui. É uma mãozinha com um joinha. Clique nele, nesse joinha. Deixe o seu gostei. Clique no joinha aqui embaixo. É muito importante. Porque quando você clica no joinha, você avisa o YouTube que essa oração é importante para você. E que o YouTube pode enviar para quem também está precisando. E se você não é inscrito no canal, essa oração não chega no seu celular. Eu gostaria que você fizesse parte dessa família da oração do dia. Todos os dias tem uma palavra de Deus, uma revelação divina e a oração do dia. Para que o seu dia seja uma benção. Eu te convido a fazer parte. É só clicar aqui embaixo, nesse botãozinho preto, com a palavra INSCREVER-SE. Gostaria que você clicasse. Vai aparecer o símbolo de um sino com a palavra TODAS. Clique nele. Põe o dedinho. Pronto. Você está inscrito no canal. E todo dia pela manhã vai chegar a notificação no seu celular. É só você acompanhar todos os dias. Para começar o dia com Deus. E agora eu quero orar por você. Para que o seu dia seja uma benção. Prepara o seu coração. Porque eu tenho convicção que Deus vai tocar em você através dessa oração. Você vai sentir a força de Deus. O poder dele. Para transformar o seu dia em uma benção. Agora só recebe essa oração. Eu quero orar por você. Receba o abraço de Deus agora. O Espírito Santo. que está aqui comigo. Ele está aí com você. Ele te abraça agora. E ele diz. Não tenha medo. Eu estou contigo. Eu vou te ajudar essa manhã. Receba a força de Deus dentro de você agora. Receba a saúde. O Senhor segura em tuas mãos. Ele te fortalece agora. Ele te levanta. Ele renova os teus pensamentos. Ele renova o teu coração. Receba a tua fé em alta. Receba a força. Em nome de Jesus. Tenha seus pensamentos ordenados. Receba a saúde. Seja agora fortalecido no Senhor. E no poder dele. O Senhor agora vai à tua frente. Nesse dia. Tirando o laço. Tirando o embaraço. Ordenando os teus caminhos. Que o que tinha para dar errado. Que dê certo. Que o Senhor abençoe o trabalho das tuas mãos. Que tudo que você planejar. Você consiga executar. Que tudo que você colocar a mão. Dê certo. Que a benção de Deus esteja contigo. Que onde você for. Deus vai contigo. Seja livrado de todo mal. Seja livrado do ladrão. Seja livrado do acidente. O Senhor te guarda. Ele te cerca por detrás e por diante. Bem como a tua família. O Senhor guarda. Livra. Esconde debaixo das asas dele. Não se preocupe. Porque Deus tem cuidado de você e dos teus. Receba agora a tua mente ordenada. Que o Senhor alargue a tua visão. Para que você enxergue muito mais do que a tua visão. Que Deus te dê ideias nesse dia. Que você tenha força para fazer o que precisa ser feito. Que a tua vida hoje seja a própria bênção. Receba a provisão de Deus. Receba o caminho, a direção necessária para esse dia. A caminho está a providência de Deus. A caminho está o que Deus preparou. O Senhor tira o impedimento. Destrava o caminho. Tira agora esse impedimento. As barreiras caem. E vem chegando a luz de Deus. O caminho. Vem chegando o milagre de Deus na sua vida. Seja selado essa palavra sobre a tua vida. Seja assinado nos céus a tua vitória. Em nome de Jesus. E se você recebe e aceita essa oração. Fale comigo. Amém. E graças a Deus. Está consumado. Está feito. Deus é contigo. Tudo o que você ouviu em oração foi uma revelação da parte de Deus. Então, toma posse. Toma posse dessa oração. Receba de Deus a tua bênção nesse dia. O seu dia será uma bênção. Deus te ama. Deus te ama. Jesus te ama. Você não está sozinho. Conte comigo e conte com as minhas orações todos os dias. Que o seu dia seja essa bênção. E que as minhas orações te alcancem. Eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e te guarde nesse dia. Em nome de Jesus. Deus abençoe e te 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 abençoe. Obrigado.